FAMÍLIA FALCOTE Um filme de terror que promete assustar a todos, não entendi direito, fatiei 5 lixos para o Freddy da Night. Diz que está baseado em um jogo de game ao qual é brinquedos que ficam alucidados noite a noite e são alimentados por sanduíches para que possam continuar. A sua vida pacata no meio da bagunça é um filme que eu não recomendo para você que não gosta de jogar videogame. A sua vida pacata no meio da bagunça é um filme que eu não recomendo para você que não gosta de jogar videogame. A sua vida pacata no meio da bagunça é um filme que eu não recomendo para você que não gosta de jogar videogame.